Música Começando a semana do Bande Gourmet, muito boa tarde para você de todo o nosso interior paulista. Sejam bem-vindos no Bande Gourmet, hoje teremos uma receita fantástica. Ó! Pessoal no sambinha, porque hoje nós começamos a semana do carnaval. Você já vai se preparando aí. Hoje nós vamos ensinar uma receita de bolinha de carne seca com abóbora. Para você comer, come um, toma uma cervejinha, come outro, já vai esquentando. Porque assim, a semana de carnaval é duas semanas, né? Hoje a gente já começa a não querer trabalhar, não querer estudar, querer ir para casa, quem mora fora, né? E a gente vai ficando numa boa. E nós vamos aprender a fazer essa receita e você vai gostar bastante, porque ela é muito saborosa mesmo. Vamos começar então? Começar com o que? Gastronomice? Pode ser? Tem gastronomice pronto aí, galera? Tá? No esquema? Então roda aí. Gastronomice, semana do carnaval no Bande Gourmet. O carnaval está aí e as pessoas nem se lembram dos cuidados com alimentação nessa época. É uma situação de grande estresse físico, que o sistema imunológico fica debilitado, abrindo caminho para gripes, doenças e infecções. Mas alguns preparos saudáveis e práticos podem evitar que os efeitos das bebidas, comidas, o alto gasto energético, da longa exposição ao sol, de poucas horas de sono, agridam de forma exagerada o seu organismo. E o Bande Gourmet te ajuda nessa semana, passando dicas para você se manter bem, enxuta nessa época do ano. Primeira dica. Hidrate-se, dona Maria. Para uma hidratação adequada, é necessária a ingestão de 2 a 3 litros de líquidos. Água, sucos, água de coco. Um porém, aquela cervejinha não vale nessa conta, tá? E é importante que ela seja feita antes, durante e depois da festança, para repor todo o líquido perdido. Evitar alimentos gordurosos, que favorecem o ganho de peso, aquela barriguinha de polenta, e tornam a digestão mais lenta, é muito importante. Indica-se comer carnes magras, como filé de frango, de peixe ou peito de peru, queijos magros e o leite desnatado. Apesar de não ser muito a cara do nosso programa, né? Mas a gente tem que falar a coisa certa, então tá aí. E fazer um lanche reforçado, com alimentos ricos em carboidratos, como pão, arroz, batata, mandioca, milho, macarrão, antes de sair para a festa, garante bastante energia. E é claro, a prática de atividade física nos dias que antecedem a festa, são sempre recomendados para você estar sempre em forma. Após a folia, é importante uma boa noite de sono, o ideal é dormir de 6 a 8 horas ao dia para se regenerar. E uma dieta desintoxicante, com muita água, limonada, água de coco, chá verde, sucos, alimentos naturais, e sempre aquela canjinha que ajuda tanto a curar a ressaca e a eliminar as toxinas do corpo. Então, se você quer que o seu carnaval seja totalmente excelente, fique ligado no Banho de Gourmet. E bacana, e tocando aquela musiquinha do... como é que chama aquele carinha lá? É o bonecão de Olinda, né? Vamos começar então com esse sambinha aí, enrolando a receita de hoje, que é o bolinho de carne seca com abóbora. Olha, fantástico. Olha aí. Bolinho de abóbora com carne seca, 2 colheres de sobremesa de manteiga, meia xícara de leite, meia xícara de caldo de legumes, uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de abóbora japonesa cozida. Aí, para o recheio, 200 gramas de carne seca cozida e desfiada, 2 dentes de alho, 1 cebola, azeite, salsinha, cebolinha. E só. É muito simples. Ah, e noz moscada para dar um cheirinho, um cheirinho a mais. Vamos lá, ó. Você vai começar da seguinte forma. Aqui nós temos o óleo que já está começando a fritar. Nessa panela nós vamos fazer a massa. A massa é muito fácil. Você pega aqui o leite, leite da vaquinha, coloca aqui, meia xícara. Coloca também, deixa eu subir o fogo aqui, um pouco do caldo de legumes. Gabriel, eu não queria usar aquele caldo de legumes. Nossa, isso vai ser um ganho em sabor. Se você quer que o seu caldo de legumes fique muito melhor, pegue as aparas dos legumes que a senhora faz aí na sua casa. Seja cenoura, cebola, salsão. Pega essas aparas, coloca em uma panela com água e deixa ela cozinhando por uns 40 minutos. Você coa e aquele líquido você pode congelar. Esse líquido é o nosso caldo de legumes excelente. Ele é gostoso, ele é natural e ele é muito mais saboroso do que o caldo de legumes industrializado. Faz muito bem, né, para a saúde e tal. E a gente prefere muito mais aí para você ter uma receita mais gostosa. Coloca aqui a abóbora. Abóbora japonesa, porque a abóbora japonesa, ela é menos aguada. Mas se você quiser utilizar a abóbora moranga, vai ficar um bolo mais branquinho, tão gostoso quanto, tá, gente? Só que aí você diminui a quantidade de líquidos na sua receita. Por quê? Ela tem que ficar uma massa firme. Coloca um pouquinho de sal, beleza? Você pode temperar com um pouco de pimenta do reino, sempre moída na hora, para dar um tchanzinho. E a manteiga, que nós vamos colocar a manteiga da vaquinha, como sempre, aqui. Tudo isso aqui nós vamos deixar ferver. E a hora que ele ferver, aí é que nós vamos entrar com a farinha de trigo. A farinha de trigo você vai colocando aos poucos, para ela não se separar e ficar uma massinha muito gostosa. Se lança, se joga na dança. Se lança, meus amigos queridos. Olha aqui, coloca um pouquinho de farinha nessa nossa mistura, onde nós já temos a manteiga. o leite, o caldo. Gabriel, eu não posso fazer só com leite, porque não deve ficar mais saboroso? Ah, ele acaba ficando muito forte, tá, gente? Eu coloquei um pouquinho de caldo, para dar um saborzinho a mais. E aí, ó, você mistura isso aqui, até ela virar uma massinha. Bem gostosinha, olha aí, ó, para não ficar nada empelotado e nem um pedaço de farinha. Assim a farinha também já vai cozinhando. Cozinhou bem todos os ingredientes? Olha aqui, ó, a abóbora já virou e tal. Aí. E aí você deixa secar. Secando aqui, quanto mais você deixar secar, mais fácil vai ficar para você modelar as bolinhas depois de recheados. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente volta para finalizar essa receita. E dá tchau, né? O programa é muito rápido. Tudo que é bom, dura pouco. Se lança, se joga na dança, se deixa levar. De volta com o Bande Guimê, galera do bem. Olha só como está a nossa massa aqui. Eu retirei, coloquei ela aqui, num lugar bem aberto, num prato, para ela resfriar, tá, gente? Isso aqui é só para acelerar o nosso processo. Essa massa aqui, você pode já congelá-la dessa forma. Ou então, você pode também guardar numa geladeira. Ela vai durar aí 3, 4, 5 dias no máximo, tá, gente? Não mais do que isso, porque ela tem manteiga, ela tem leite. Não precisa não... E sempre muito bem fechada. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar. Eu até estou pensando em fazer um especial aí para ensinar o pessoal como guardar as coisas na geladeira. Porque às vezes o pessoal deixa tudo muito aberto. E essa massa aqui, ela é uma massa muito neutra. Se você deixar ela aberta na geladeira, ela vai acabar sugando o cheiro dos outros alimentos. Então, sempre muito bem tampada. Nessa panela aqui, nós vamos fazer agora o recheio. Você vai colocar um pouquinho de azeite. O azeite que eu sempre utilizo aqui é o azeite Liane. Liane que é nosso parceiro do programa. Aí, com produtos legais. E esse azeite eu já utilizo no meu restaurante. É um azeite de muito boa qualidade. E vai dar um resultado excelente na sua receita. Pega aqui, ó. Um pouquinho de cebola. Cebola. Pateadinha. Apesar de que como eu vou fazer menor, acho que eu vou picar mais. Ó. Você vem aqui. Termina de picar. Essa é a sua cebola. Em cubinhos. Joga tudo. Beleza. Para ela já ir ganhando sabor. Põe um pouco de alho. Uns dois ou três dentes de alho. Ficadinhos. A cebola, quanto mais tostada, mais gostosa ela vai ficar. Um pouquinho de alho. Cebola. Deu aquela fritadinha. Up, up, up. Aí a gente pega a carne seca. Dona Maria. Essa é para a senhora. A senhora que acha que carne seca é igual hambúrguer. É tacar na panela e tá pronto. Carne seca precisa ser dessalgada. Macharada de plantão que odeia as coisas com paciência, né? Carne seca precisa ser dessalgada por pelo menos 12 horas. De 12 a 24 horas em água. Trocando a água a cada hora. Para que ela fique numa textura que você vai comer. E não vai ter que tomar 5 litros de cerveja, né? Então você põe um pouquinho aqui de carne seca. Hum, uma delícia, né? Dê salgadinha. Isso aqui. Hum, dá um tchan, dá um tchan. Ó. Rala um pouquinho da nossa noz moscada. Que vai dar o tempero especial aqui. Que vai dar o sabor e a leveza para essa receita. E a gente finaliza... Quer lembra? Caiu tudo. Essa vai para os... Esse vai para os... O arquivo do Bande Gourmet. Derrubei o negócio ali. Vamos lá. Para finalizar. Depois que você fritou todos os ingredientes. Você pode até colocar um pouquinho de vinho branco. Será que eu tenho vinho branco aqui? Não, né? Não. Mas se você quiser colocar um pouquinho de vinho branco, você pode colocar. Porque ela vai dar um gostinho a mais aqui na carne seca e vai ficar nota 10. Para finalizar, pega um pouquinho de cebolinha. Cebolinha fatiadinha na hora. Vou colocar um tchan. Ei, mãe, viu? Essa é a minha mãe lá. Dona Célia, um beijo para a senhora. Mandou um pouquinho de vinho branco aqui. Só para dar um cheirinho. Só para dar um charme. Um pouquinho de vinho branco. Pritou. Olha os pedacinhos de alho tostado. Sua cebola tostadinha. E aí a gente finaliza com a cebolinha. A cebolinha vai dar o fresh que a gente precisa. Gabriel, se você quiser deixar esse bolinho mais cremoso. Ele, na verdade, é um bolinho mais sequinho. Para você comer com cerveja, como eu já falei e tal. Mas se você quiser deixar ele mais cremoso, pega um pouquinho daquele requeijão. firme que você tem aí na sua casa. E coloque, misture aqui nesse nosso recheio. Aí você vai colocar o recheio para gelar. Porque senão você não vai conseguir modelar. E você vai rechear aqui o nosso bolinho. Tchan, tchan, tchan. Ó, pega a massa. Ups. Hoje eu estou num desastre aqui, né? Pegou aqui a massa. Aí você vem aqui, ó. No meio. Abriu um espacinho. Olha aqui. Aí você pega um pouquinho da carne seca. Coloca aqui nesse meio. Vou colocar mais, né? Vou colocar mais. Vamos colocar mais. Ah, é. Mais carne seca. Aí você vai fazer o seguinte. Se esse bolinho, se sua mão estiver bem limpinha, você pode modelá-la na mão. Ó. Você vem aqui, ó. E... Fecha o nosso bolinho. Tchup, 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 tchup. Ops, tá quente. Tá queimando aqui. Ó. Você vai fechando essas bordinhas para ele ficar um bolinho. Você pode fazer ele menorzinho ou pode fazer ele grandinho assim, tá? Mas o interessante é que ele fica bem recheadinho e bem saboroso, ó. Aê. Vai. E aí depois você só... Aê, garoto, ó. Vai só fazendo isso que em francês chama-se quenelle. Pá. E aí você frita. Opa. Três minutinhos. Como a nossa massa... Esse aqui é o interessante. Como essa massa aqui... Eu já cozinhei a farinha no fogo, né? Dando aquela... Quando eu fui preparar, eu já fui cozinhando a farinha. A massa, ela não vai ter gosto nada de farinha. Então aqui é só a gente deixar ela fritar por uns dois minutinhos. Se você quiser empanar esse nosso bolinho, ele vai ficar um pouquinho mais empanadinho, mais gostosinho. Frito é muito mais gostoso. Como dizia minha avó, fritura até pedra frita é gostosa. Minha avó já falava isso. Até pedra frita faz bem para a saúde. É, faz. Faz muito bem para a saúde. Bom, ela está com noventa e dois anos. Deve fazer bem mesmo. Ó, o bolinho tomou cor. Caramba, ainda está ligado esse fogo aqui. O bolinho tomou cor. Você retira ele. Olha como ele ficou bonitão. Deixou ele dar uma escorridinha. E aí você corta e come. Come com um pouquinho de vinagrete. Come com um pouquinho de manteiga. Ou você faz isso aqui, ó. Só joga um pouquinho de sal. Tem uma cervejinha lá? Tem? Hoje não? Hoje não. Hoje não. Amanhã vai ter. Só o Mr. Tiócate pode beber cerveja enquanto está trabalhando. Isso é uma sacanagem. Ó, obrigado pela sua presença. Amanhã teremos mais um Bande Gourmet. Com mais uma delícia gastronômica do nosso carnaval. Vai preparando, porque você vai beijar muito na boca. No final de semana. Tchau. Mãos. E na real nada disso importa. Momentos bons eu consigo lembrar. Mãos. Mãe.